Agora mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos. Um homem invadiu o campus de uma universidade no estado de Michigan, matando três pessoas e ferindo outras cinco. Estudantes correram desesperados para tentar se salvar. As imagens foram gravadas por universitários que estavam em moradias dentro do campus. As ambulâncias levaram os feridos com as sirenes desligadas, enquanto a polícia foi atrás do atirador que entrou em uma das salas atirando. O autor é este homem de 43 anos. Segundo os investigadores, ele se matou depois de disparar contra os jovens e professores e não tinha ligação com a universidade. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Eu fiquei apavorado porque não sabia ao certo o que estava acontecendo com quem estava no campus, disse Ryan. Ele e centenas de estudantes receberam uma mensagem pelo celular da Universidade de Michigan com ordem para não sair das salas e dormitórios. Cinco estudantes foram levados para o hospital. Quatro precisaram passar por cirurgia. A polícia de Michigan desconsiderou emitir toque de recolher, já que o atirador, segundo as forças de segurança, agiu sozinho e já estava morto. Este caso faz subir para 67 o número de tiroteios em massa nos Estados Unidos desde que o ano começou. Em um discurso nesta terça-feira, o presidente Joe Biden voltou a pressionar o Congresso para aprovar um projeto de lei que dificulte a venda de armas para civis. Nós temos que fazer algo para acabar com a violência armada, disse Biden. Apesar das mensagens frequentes aqui da Caça Branca, é grande a resistência no Congresso sobre este assunto. O Partido Republicano, que faz oposição ao presidente e é maioria na Câmara, defende que a venda de armas para maiores de 18 anos continue valendo.